Hum, oi gente, momento de luto e tristeza na TV Globo. Lembra das meninas do Ju? Pois é, elas marcaram época na TV brasileira. E a jornalista, cientista política e historiadora Lúcia Hipólito morreu nessa quarta-feira, 21, aos 72 anos de idade no Rio de Janeiro. A morte foi marcada por diversas postagens de familiares e vários famosos. Com muita tristeza, anunciamos que Lúcia partiu, combateu o bom combate e deixa muitas saudades. Nossa grande jornalista, eterna professora. Cesar Trale, no jornal Hoje, diz que ela foi grande em tudo. Maria Beltrão, amiga da Globo News, disse que Lúcia era maravilhosa e deixa saudades. No Globo, na Folha de São Paulo, no UOL, muita gente lamentou a morte dessa eterna, grande professora e jornalista. No Ju, ela marcou presença com Cristiana Lobo, Lilian Vitib e outras jornalistas. Ela faleceu vítima de câncer aos 72 anos no Rio. Bloco Social, tchau, tchau.